Com o nosso repórter Alessandro Lobianco, lá do Carioca da Tarde é Sua, é mais um desdobramento dessa triste, triste, triste história em que envolve a morte da atriz Beth Lago. Já se sabia que teria tido testamento, problema na herança, questionamento em relação ao comportamento do filho e é esse filho que pode, inclusive, ter se aproveitado nos momentos finais de vida da mãe para que ela assinasse um testamento e o que ela fez, ela não tinha nem a menor noção, ela estava num estado torporizado, na verdade, agora também vem a informação, mais uma informação pesada em relação a esse filho, mas quem vai contar isso para vocês é o Alessandro Lobianco, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Lobianco. Boa tarde, Sônia, Vlad, Felipe, Tiago, boa tarde a todos que nos assistem. Temos uma atualização importante, na verdade, algumas atualizações importantes sobre esse caso, porque como a gente noticiou na última vez, Sônia, aquilo que a gente achava que pudesse ser uma predileção de deixar 80% dos bens com o filho e 20% com a filha acabou se tornando numa acusação do que a própria filha chama de captação dolosa, que é quando você tenta captar algo de forma ilegal. Essa acusação cresceu muito, Sônia, principalmente dentro do judiciário depois que a gente noticiou aqui o caso no último dia 13. A gente noticiou com exclusividade esse caso no dia 13 e no dia 14, de uma forma até surpreendente, o advogado do Bernardo entrou na justiça pedindo segredo, sigilo desse processo, a juíza negou, não aceitou e de forma surpreendente, no mesmo ato que ela nega o sigilo, ela mandou intimar em caráter de urgência para já ser julgado no dia 10 agora, o Bernardo, o Guilherme Linhares, que foi uma das testemunhas que assinou o testamento, a Carolina Orrana, que também assinou o testamento, era uma das amigas do Bernardo, o tabelião que foi no apartamento lavrar esse testamento e também a moça que trabalhava já há 30 anos com a Bete, a Mari Lúcia. Sim. E o que a gente teve acesso exclusivo ao que já está nas mãos da juíza, Sônia? E uma informação muito importante, Sônia, que eu vou até ler como está no site do TJ, a juíza já pediu presença do Ministério Público nessa audiência. Olha... Ou seja, se o Ministério Público, ela pede vistas ao Ministério Público, é porque a coisa já pode enveredar para uma área criminal, que é atribuição do Ministério Público, porque estamos falando de uma possível fraude de um documento público, um testamento público. Então, a juíza diz com essas palavras, designuindo o dia 10 do 9 de 2019 às 14 horas para realização de audiência, de instrução e julgamento. Ou seja, ela já vai julgar logo o caso, mesmo sem o Bernardo ter apresentado defesa, os documentos estão tão embasados que ela não vai nem escutar ninguém. É claro, ela vai fazer algumas perguntas, mas não cabe nem mais ao advogado do Bernardo apresentar defesa. Ela já vai dar um veredito ali, já vai... É destrução e julgamento. E ela fala, intimem-se todos com urgência e desse ciência ao Ministério Público. Quer dizer, o caso passa a ser bastante grave. A gente teve acesso exclusivo, Sônia, o que já está nas mãos da juíza e o que vai ser discutido. E a gente tem esses documentos aqui para mostrar, Sônia. O primeiro quesito que vai ser discutido é que já foi configurado erros técnicos no testamento que comprovariam que a Beth nunca iria deixar passar esses erros se ela estivesse em uma condição plausível de ver o que estava assinando. Que erros são esses, Sônia? Os dois principais que eu destaco. O nome da mãe da Beth, Lago, está no testamento errado. Quer dizer, a Beth não viu que o próprio nome da mãe está errado. E duas coisas ligadas à filha que estão erradas no testamento. O próprio nome da filha e a data de nascimento da filha. Como é que a Beth iria errar nesse testamento a data de nascimento da filha, o nome da filha e o nome da mãe? Então, a seguir, a Patrícia envia um documento para a juíza que a gente também teve acesso que já é falando, além dos dados técnicos que estão errados, tem um problema de saúde da minha mãe. E a Patrícia diz o seguinte, no caso concreto, após todos os documentos apresentados nesse caso, como, por exemplo, o prontuário do home care, declarações médicas, declarações de amigos da testadora, entre outras, não teria testadora a condição mental e física de realizar qualquer ato, realizar qualquer conversa, qualquer escrita, muito menos realizar um testamento público. E aí, em seguida, Sônia, já está nas mãos da juíza um outro documento bomba, que é o que a gente vai mostrar a seguir, que é o tabelião falando que a Beth estava em pleno gozo de suas funções. E nesse documento que já está na mão da juíza, a gente destaca o seguinte, que a ortogante se encontra em seu perfeito juízo, segundo o meu parecer e das testemunhas idôneas. E aí, o que a Patrícia faz e coloca na mão da juíza? Esse parecer do tabelião, por isso que o tabelião está intimado também, e embaixo, Sônia, ela coloca o laudo do home care, são dois laudos do home care, na verdade, três pareceres médicos. O primeiro, datado do dia 11. Nós destacamos a data, datado do dia 11 do 9, a Beth faleceu no dia 13, e esse laudo destaca o seguinte, grau de orientação, desorientado. Olha aí, gente. Grau de consciência, torporoso. Torporoso é a classificação, Sônia, do pior grau de consciência. Isso é o laudo do dia 11. Nós conseguimos com exclusividade também, vamos colocar, o laudo do dia 12. Quer dizer, a médica retornou na véspera do falecimento, e o laudo continua o mesmo. Só muda a data, dia 12, mas continua. Grau de orientação, desorientado, grau de consciência, torporoso. Emocional agitado, né? Também apontado. Emocional agitado e a acuidade auditiva e de fala não pôde nem ser avaliada, porque já estava completamente comprometida. Então, colocam ali, sem condição de avaliação. Então, quer dizer, para agravar isso ainda mais, Sônia, a gente tem um terceiro parecer de um médico particular que teve 10 dias antes, que ele diz o seguinte, da total falta de vitalidade da paciente, que não conseguia se locomover sozinha, mal conseguindo balbuciar algumas palavras, apresentando, inclusive, tremores nas mãos. entre outros sintomas. Quer dizer, são três laudomédicos contra três testemunhas que estão ali falando que ela estava em pleno direito de decidir as coisas, né? E tanto não estava que houve esses erros grotescos, né? No testamento. Agora, Sônia... Só uma coisinha. Sabe o que eu vi ali naquela documentação do home care? Home care, gente, é uma UTI montada na sua casa, entendeu? É bem isso que é um home care. O paciente em estado grave, ele tem todo o atendimento como se ele estivesse no hospital. Agora, tem ali no documento um momento que fala, uma linha que fala da frequência cardíaca. Ali tem 48 batidas por minuto. Quem tem 48 batidas por minuto não sendo atleta... A pressão dela, Sônia, estava 8%. Exatamente. Quem tem esse tipo de batimento não sendo atleta, não se mantém em pé. Então, imagina as condições. É tudo baixo. Ela estava praticamente desmaiada, né? Porque se você está em pé com esse batimento, você desmaia. Você desmaia. Ela estava deitada, torporizada. Quer dizer, ela não tinha condições de nada, de verdade. Que isso, gente. E o que corrobora para isso, essa observação que você está falando, Sônia, foi um documento que a gente também conseguiu com exclusividade em que a irmã da Beth, a Joyce Lago, ela visitou a irmã no dia do falecimento e ela destaca o seguinte, dificuldade em abrir os olhos e falar. Ela coloca, importante notar que, em suas palavras, a senhora Joyce relata fatos que chamam a atenção. Em seu último contato com a irmã, quando esteve em sua residência, primordialmente, a mesma relata, piora no estado de saúde da irmã com a dificuldade de abrir os olhos e falar. Ou seja, ela já não estava falando, nem enxergando o que já corrobora o que o médico, dez dias antes, tinha falado. E aí, a Patrícia, é o último documento que a gente vai apresentar agora, que a gente também conseguiu com exclusividade, numa tentativa de mostrar para a juíza possíveis má-fés das testemunhas e do irmão, a Patrícia envia um documento que diz o seguinte, apesar da relação próxima que o suplicado mantinha com a sua genitora, que o suplicado é o Bernardo, enquanto viva, após o seu falecimento, o mesmo se demonstrou um homem de caráter duvidoso, tendo retirado as fotos, todos os eletrônicos, alguns móveis, alguns acessórios e roupas do apartamento da atriz após o seu falecimento, sem nem mesmo comunicar à irmã. E aí a gente lembra, Sônia, que nessa semana foi até pauta de todos os veículos de imprensa, uma sacola de lixo foi encontrada num lixo abaixo do apartamento da Betilago e o gari sinalizou isso à imprensa e esses bens foram devolvidos. Mas o que chama atenção é que logo abaixo, a Patrícia dá ciência para a juíza sobre o seguinte, a título de informação, o suplicado Bernardo, em novembro do ano de 2001, foi detido pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Ele embarcava para Nova Iorque com a mãe e ali foi informado pela Polícia Federal que tinha um mandado de prisão por drogas, por porte de drogas com o Bernardo e ele acabou sendo preso. Então, a Patrícia está levando tudo isso a juízo? Ou seja, o Bernardo não é mais réu primário. Se a juíza decidir que houve má fé, que houve aí uma má conduta dele e das testemunhas para obter e produzir esse testamento, em face da presença do Ministério Público ali, Sônia, isso pode terminar já nessa audiência, terminando com pessoas indiciadas. Então, é um caso agora muito grave que a gente vai acompanhar no próximo dia 10, irmãos aí provavelmente cara a cara para já receber uma sentença sobre esse caso. Exatamente. O Vladimir, inclusive, está com essa história, não é? Dá para mostrar aqui? Dá, está aqui. Olha, quando saiu no Jornal Extra, essa história dos objetos terem sido achados e ninguém entendia como. Todo mundo ficou sensibilizado, lembra? Mas agora você junta essa peça em todo esse quebra-cabeça aí, faz o maior sentido. Aí, ó. O catador devolve objetos pessoais de Bet Lago, que encontrou no lixo a irmã da atriz. Então, quem colocou no lixo foi o próprio filho, segundo as observações aí. Aparecem documentos supostamente fraudados e também alguém tentando se desfazer de documentos... Sim, reais, né? Originais, reais. E aí a gente começa a juntar esse quebra-cabeça. Um seguidor através das redes sociais me lembrou desse caso que realmente, em 2015, teve essa história de encontrar. E, curiosamente, o catador, que na época tentava se livrar das drogas, entregou os objetos para a irmã, ela o ajudou com comida. É fã da Bet. Olha só, né? Ele falou que assistiu as novelas, que acompanhou a carreira da Bet Lago. E ele falou assim, ó, acompanhei as novelas Bang Bang e 4x4. Não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, mas, com certeza, esse encontro vai ficar na minha lembrança para sempre. Emocionou aí o rapaz quando tirou as sacolas. Mas, assim, eu acho, aqui é a opinião de cada um, né? Mas o Alessandro também, aliás, Alessandro, se justiça for feita nesse caso, isso se deve totalmente ao seu trabalho. Porque ninguém tinha conhecimento dessa coisa trágica em relação à morte da atriz Bet Lago. Parabéns, no Bianco. O próprio filho estaria fazendo esse tipo de coisa, fraudando um testamento da própria mãe e, talvez, se aproveitando da situação dela, à beira da morte, para realmente fraudar um documento e poder ficar com todos os bens, ou com uma parte dos bens, lesando, inclusive, a irmã. Então, um único filho prejudicando a própria mãe e a irmã prejudicando, ela já estava às portas da morte. Mas é triste saber que alguém tem a coragem ou teria a coragem de fazer uma coisa dessa. Agora, está tudo tão bem embasado em documentos, como o Lobianco, com absoluta exclusividade, está mostrando aqui no nosso programa, que é muito difícil uma juíza achar que, né, chegar à conclusão, examinando tudo que ela tem à disposição, chegar à conclusão que não houve fraude. A gente pode, Sônia, a gente pode, até, de uma certa maneira, com uma certa segurança também, talvez já deduzir o que a juíza vai decidir, porque essa juíza que vai decidir agora em caráter definitivo, se invalida ou não o testamento, é a mesma juíza que, em caráter de urgência, já aceitou o pedido dela para suspender o testamento por meio de uma liminar até ser julgado agora no dia 10. Então, a juíza, ela já encontrou elementos suficientes e já suspendeu temporariamente o testamento e é a mesma juíza que vai julgar isso agora no dia 10. Você sabe que dia 10, então, nós vamos ter dois casos de repercussão nacional que estarão sendo julgados, que é o cunhado Dana Rickman, Gustavo Corrêa, lá em Belo Horizonte, né, respondendo a essa acusação absurda de ele ter matado com intenção de fazê-lo ao perseguidor, que quase acabou com a vida de todos, né, inclusive da apresentadora, e agora também o caso do filho da Beth Lago e das pessoas que participaram da assinatura desse testamento. Se é que essa assinatura não foi falsificada, porque é também uma coisa a ser questionada, já que como é que ela assinaria esse tipo? Acho que a assinatura dela vai passar por uma análise também. Tem uma pessoa que talvez possa tirar essa dúvida, Sônia, e que ela foi intimada também, mas não para responder por nada, apenas para tirar dúvida, que é o Clóvis, que foi o último namorado da Beth Lago, né, o Guilherme Linhares, ele foi um ex-companheiro que depois estava ali como amigo, mas o Clóvis, ele estava lá no dia do falecimento dela, né, então a justiça vai, quer dizer, ele conviveu com ela nos últimos momentos, então a justiça também timou o Clóvis, deixando claro que ele é só uma testemunha, para saber um pouco melhor sobre os últimos momentos de vida da Beth. Tá certo. Que situação? Diga, Tiago. Ah, Sônia, olha, é muito difícil a gente atestar. Primeiro triste que o ser humano se sujeita a algumas coisas que até Deus duvida, né? Essa matéria do Vlad... Que não são de Deus, né? Não, até Deus duvida. Essa matéria que o Vlad trouxe, porque eu me lembro que na época a gente falou, gente, mas como assim? Achou no lixo. Tão esquisito, né? Agenda telefônica com o elenco da Globo inteiro. É, no lixo. Uma medalhinha de Nossa Senhora de prata. Isso, isso. Na época o catador, tá até aqui a imagem, ó. Porque assim, alguém estava querendo se desfazer para não deixar... De alguma coisa. Olha aí, ó. É, é, como é que fala? Era tipo... Limpar os detalhes. Limpar os detalhes. Uma queima de arquivo. Uma queima de arquivo, é. Porque não tem explicação. Essa limpeza de qualquer pista em relação às coisas dela. Diga. Uma indagação importante que a justiça vai fazer, que isso a gente também teve acesso, é a seguinte pergunta. Já que quando um pai ou uma mãe falecem, já é automático o direito à herança dos filhos, por que a necessidade de se fazer um testamento? A partilha, né? O direito à herança, sim. Agora, a parte de cada um pode ser decidida pelo dono, não é? Através de um testamento. Disposição dos bens, né? Exatamente. Exatamente. Eu ontem, Sônia, eu me encontrei com uma pessoa que me encontrou que ela tinha o objetivo de tentar me levar até o Bernardo, para que eu escutasse o Bernardo ontem à tarde. E é uma pessoa que é muito próxima do Bernardo, convive com o Bernardo e que diz que presenciou ali também a morte, a hora do óbito, do falecimento da Beth, até me descreveu como teria sido isso. Eu questionei essa pessoa sobre a produção desse testamento e o que essa pessoa me disse foi, Alessandro, esse testamento foi feito porque a Beth, ela tinha essa empregada, a Marileia, que já era uma pessoa que trabalhava com ela já há 30 anos, mas nunca regularizou a situação da Marileia. Então, quando a Beth morreu, a Marileia ficaria sem um piso, sem um norte, sem uma previdência, sem uma segurança. Então, a Patrícia não se daria bem com a Marileia e nunca aceitaria dispor qualquer bem. Então, foi decidido ali colocar mais bens em nome do Bernardo, para que o Bernardo repassasse esses bens para a Marileia. E aí eu questionei. isso, feito nas costas da Patrícia, não deixa de ser um golpe, né? Pelo amor de Deus, gente. Não me confia. E aí não tive uma resposta para isso, sabe? Saíram pela tangente e acabou que eu não conseguia falar com o Bernardo. Tá certo. Mas está aberto o espaço, se o Bernardo quiser procurar a gente, o advogado, continue em aberto. A gente tem muito interesse em escutá-lo. É verdade mesmo. Mas, assim, difícil acreditar nessa história. haveria muitas outras maneiras de se resolver a situação. Uma carta de doação, né? Exatamente. O amparo legal a essa funcionária que trabalhou 30 anos e não havia sido ainda, tido ainda a situação regularizada. Conclui o seu raciocínio. E isso poderia ser até colocado no testamento mesmo, né? É, deixa o 20% para a Marileia e 80% para os filhos, né? Exatamente. Não convence mesmo, viu, Fábio? Vamos jogar rasgada? Alguém está mentindo nessa história. Entendeu? Alguém está mentindo. Isso com toda a certeza, não precisamos ser perito para identificar que alguém está mentindo e algo de muito grave aconteceu aí. Agora, com essas provas que o Alessandro trouxe ao programa, com absoluta exclusividade, com laudos médicos, né? Atestando, laudos de 10 dias atrás, aí depois de 2 dias, 1 dia, todos, né? E aí você olha, do outro lado, amigos, você, a fé pública, que é cartório, e assinaturas, gente, e aí? É, e aí? Como é que vai resolver isso? Ah, e uma coisa que também me chamou muita atenção é na convocação de todo mundo. Olha, quero que venha absolutamente todo mundo e o Ministério Público. Olha lá, essa daí, essa parte aí, ó. Porque ali, ô Sônia Abrão, já vai sair, ali já vai sair, alguém já vai direto, com todo respeito para a cadeia. Ser indiciado, né? Ah, vai. Acho que as pessoas serão indiciadas, realmente, tem uma grande chance de isso acontecer. Fala, Filipe. Olha, cada vez mais essas histórias se confundem com os grandes roteiros que a gente acredita que só acontece isso em novela e cinema, né? Agora, o que passa pela minha cabeça, a gente sabe que existe crápula para tudo, existe gente para fazer todas as artimanhas e colocar e aprontar, enfim, mas nada, agora trouxe a informação, né, que desde 2015, você pegar as coisas da sua mãe e você, que para mim é a criatura mais intocável que a gente tem na face da Terra, e você tem coragem de se dispor disso, jogando isso tudo no lixo, como se não houvesse história, como se não houvesse absolutamente... Mas a gente não sabe se foi ele, né? Pode ser que seja ele, né? Alguém jogou. Alguém jogou. Alguém de muito próximo jogou. Essa passagem, essa reportagem, o que isso retrata é que a situação ali era de profundo desprezo por ela. Isso, isso. Ninguém está me importando. Alguém desprezou. A gente não estava vendo um filho desesperado, porque aqueles eram os últimos minutos da mãe. De acordo com a descrição de toda essa situação, o que a gente vê aqui dentro da nossa cabeça é um filho frio, premeditado, tentando, não é, urgentemente captar uma assinatura de uma forma ilegal para poder ficar com esses bens. Não há afetividade. A gente está morrendo, meu. Você está no áudio do seu desespero. Não, e se ela não tem condição de entender como é que tem a assinatura ali? Essa assinatura eu acho que vai ser questionada também. Fala bem. Então, eu acredito nisso, sabe? Eu acho que é desumano, é desleal. É uma mulher que trabalhou, que fez a vida dela em cima de tantos projetos de talento. Desculpa, eu não tenho absolutamente nada contra os filhos dela, nem conheço, mas nunca ouvi falar dos filhos dela, né? Eu sempre ouvi falar muito da Bete Lago e quantas vezes ela não deslumbrou aí o talento e a beleza e os trabalhos dela na televisão. Mas, Lobia, eu quero também falar para você que eu acho que você fez um trabalho incrível, porque eu acho que a gente tem que... De repercussão nacional, realmente, né? Da César o que é de César. Parabéns, querido, porque replicou de uma forma absurda. Você trouxe com exclusividade esse trabalho e, olha, parabéns, querido. Eu vou até te dar um tapete vermelho, porque a gente dá tapete vermelho para tanta gente aqui. Mas enquanto ele joga no chão. Aí vai ter que ser grande esse tapete, porque a gente é uma equipe, né? Vai ter que entrar todo mundo no tapete. Mas quem descobriu o caso foi você e é uma questão de justiça que há de ser feita. Então, esse é um trabalho de uma tremenda responsabilidade. Eu acho que se teve a repercussão que teve, é porque ele estava extremamente bem investigado e bem embasado. Calçado nas provas. É, nas provas, realmente. Não é chegar e dizer, ah, falam isso, falam aquilo. Não. As provas de um caso tão sério estavam e estão muito bem embasadas. Tanto que a juíza tomou a decisão que tomou de convocar todo mundo e agora essa história vai até o fim. E rápido, não é? Para convocar e também para ter audiência no próximo dia 10. É a gravidade da história. Suas redes sociais, Lobianco? É, Alessandro LB no Twitter e Alessandro Lobianco aí no Instagram, Sônia. Tá certo, então. Obrigada, querido.